Amor, amor, você lembra aquele dia do último desafio que você ganhou de mim, que você achou o menor produto azul? Claro que eu lembro, inclusive nesse desafio eu ganhei 10 mil reais. Pois é, não ganhou, você ganhou a mesa na verdade, né? Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Na verdade, agora o que eu tô querendo fazer com você é basicamente o seguinte, a gente vai fazer um novo desafio, você pode até escolher qual que é o desafio, só que assim que acabar esse desafio, a pessoa que vencer vai ter que pagar de volta toda aquela mesa que a gente pagou aquela hora, entendeu? Mas por que eu vou fazer isso se eu já ganhei? Ah, meu amor, você não tá entendendo, mano. Você ganhou o desafio, agora eu quero meio que uma forma de eu recuperar aquilo que eu perdi, entendeu? E a única forma de eu recuperar é fazendo um outro desafio com tudo ou nada. Ah, mas eu não entendi, o que que eu ganho? Se eu ganhar, eu ganho o dobro? Se você ganhar, você ganha o dobro, e se eu ganhar, a gente fica aqui e você tem que pagar a mesa. Fechar. Pode ser? Combinado então. Tá, eu só não tinha pensado ainda em qual desafio que vai ser. O que que você acha que a gente pode fazer? Meu bem, como assim você vem me desafiar sem pensar no desafio? É, meu bem, dá um desafio aí, a última vez eu escolhi, agora você escolhe, vai. Tá, sei lá, sabe uma coisa que eu vi assim que eu cheguei aqui em casa que dá pra fazer? Dá pra gente fazer um esconde-esconde muito legal. Meu bem, como que a gente vai fazer um esconde-esconde sendo que só tem eu e você aqui? Normalmente esconde-esconde precisa de mais gente, né? Tá, mas o nosso esconde-esconde é nossas regras. Um esconde e outro procura. Entendi, você quer fazer uma rodada de esconde-esconde só e com uma pessoa só escondendo, ou seja... A gente pode fazer o seguinte, você se esconde, eu procuro. Se eu te encontrar, aí você vai ter que pagar aquela mesa. Agora, se eu não te encontrar, eu vou ter que te pagar o dobro da mesa. Ou seja, quase 20 mil reais. É, exatamente. Inclusive, vai ser muito bom pra mim porque eu tenho muita facilidade pra me esconder. Então vamos começar, né? Tá, meu bem, mas pra isso a gente tem que ter uma regra. Um tempo limite pra você me procurar. Verdade, eu vou ter uma hora pra te achar. Se eu não conseguir te achar em uma hora, eu te pago o dobro da mesa. Agora, se eu conseguir te achar em menos de uma hora, você vai ter que pagar a mesa sozinha. Pode ser? Uma hora é muito tempo. Meu bem, olha o tamanho dessa casa. Eu acho válido. Tá, tá bom, combinado. Combinado então. Vou começar a contar, vou contar até 100. E eu espero que você encontre um lugar pra esconder, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Beleza, galera, eu já comecei aqui a me esconder. E assim, eu não sei se nesse quarto aqui seria uma boa opção. Ele tem algumas caixas. Se tivesse, sei lá, uma caixa do meu tamanho, eu ficaria dentro dela, entendeu? Mas eu acho que esse quarto aqui não é uma boa opção. Tem esse banheiro aqui também. Mas assim que o Brenner abrir, ele vai dar de cara comigo. Beleza, aqui tem mais um quarto. Olha só, meu Deus, lá fora tá bem escuro. E se eu tentar me esconder dentro do guarda-roupa? Ai, meu Deus do céu, parece que tá bem cheio esse guarda-roupa aqui. Eu acho que eu não consigo subir nele. E eu também acho que ele não me cabe, não. Então, vamos pro próximo cômodo. Tá, chegamos aqui no estúdio. O problema do estúdio é que não tem nada. Só tem caixas e mais caixas e mais caixas e mais caixas. Olha só isso. Não tem como eu me esconder aqui. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco o meu tempo vai acabar. 22, 23, 24, 25, 26... Eu só consegui passar aqui pra área comer. Deixa eu ver onde que eu vou me esconder. Dentro desse armário? Não. Se não tivesse essa pateleira, talvez daria. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu acho que não, porque ela vai bem mais pra lá. Tá, vamos pro próximo lugar. Cozinha. Nossa, aqui tá até bem bizarro de ficar. E eu que não quero ficar aí dentro. Será que o banheiro seria uma boa opção pra eu me esconder? Eu não sei, mas fica como uma opção aí. Eu percebi que tem aqui fora também. Só que assim, se eu esconder aqui fora... Olha bem aqui o meu problema. O Ted e o Mike. Lá fora também tem bastante inseto. Então eu não sei se é uma boa opção, sabe? Os insetos vão ficar em mim e a qualquer momento eu posso dar um grito assim e me assustar. E o Mike e o Ted com certeza vão ir pra onde eu vou. 69, 70, 71, 72, 73... Liza, consegui passar aqui pra cima. Eu preciso encontrar rápido um lugar aqui. Será que se eu esconder tipo atrás da cama ele vai me ver? É, o pior é que provavelmente ele deve vir até aqui assim. E ele vai dar de cara comigo. Tá, meu tempo tá acabando. Eu acho que vou ter que descer e eu vou mostrar pra vocês a melhor opção que eu achei. Beleza, isso precisa ser bem rápido. Olha só, eu voltei aqui praquele armário que eu falei que não dava pra tirar a gaveta. Mas eu acho que dá sim. Olha só, vai ser meio difícil, mas eu preciso conseguir. Meu Deus do céu, parece que realmente não dá. Mas nesse espacinho talvez eu consiga entrar dentro dele. Tá, vai ser meio difícil, mas vai ter que dar. Meu Deus, vai ficar em cima de mim. Tudo bem, vamos continuar. Beleza, vai ficar meio escuro. E sei lá, tomara que o Brennan não tenha me escutado aqui. E tomara que não tenha nenhum bicho também, porque eu confesso que eu tô com bastante medo. Olha só, eu tô literalmente dentro de um armário, uma peça de madeira em cima de mim. O bom é que daqui eu consigo até espionar o Brennan. Consigo atureir um pouco aqui pra ver onde ele tá. Enfim, eu vou ficar bem quietinha porque ele tá chegando. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cê. Prontos ou não, lá vou eu. Na verdade, pronta ou não, lá vou eu. Aqui na sala eu sei que ela não tá, né? Porque eu já tava procurando e não encontrei ninguém. Mano, o primeiro lugar que eu vou é lá em cima. Porque se ela não tiver aqui em cima, eu já descarto essa área da casa, tá ligado? Tá aqui no banheiro, pelo visto, ela não tá. Na sala de cinema aqui, também não. Amor, tá por aí? Dentro do banheiro, também não, pelo visto, né? Dentro da banheira? Não. O que foi? Eu já escondi dentro da banheira alguma vez também. Mas enfim, vamos descer agora. Tá, se ela não está lá em cima, ela só pode estar aqui embaixo. Então agora eu vou começar a procurar. Amor, tá por aí? Atrás da porta? Não, né? Beleza. O primeiro cômodo aqui de baixo já tá limpo. Mano, aqui era gourmet, mas eu vou deixar aqui pra depois. Primeiro eu tenho que averiguar esses quartos aqui, né? Aqui é um quarto de hóspedes. E pelo visto ela não tá, mas tem muita caixa, né? Ela não caberia numa caixa dessa, então acho que eu não vou nem ficar procurando muito aqui. Aqui tem um banheiro, né? Pros hóspedes. Pelo visto, ela também não tá aqui. É, vamos procurar aqui no outro quarto de hóspedes. Amor, tá por aí? Eu não sei por que eu tô perguntando, né? Óbvio que ela não vai me responder. É, embaixo dessa cama eu acho que ela não cabe, né? Eu não posso demorar muito, porque eu só tenho uma hora pra achar ela. Se eu não achar ela em uma hora, eu vou ter que pagar o dobro da mesa. Aqui agora no estúdio. Nossa, tem muita caixa aqui ainda. Eu acho que nenhuma dessas também caberia na talha, né? No banheiro. Tem alguém? É, não. Deixa eu olhar aqui no outro quartinho. Tem alguém aí? Caraca, mano, tem caixa em todos os lugares. Eu não aguento mais ver caixa. Deixa eu procurar agora ali no espaço gourmet na cozinha. Galera, é o seguinte, eu tô tendo aqui. Eu tremei e chegou. Você sempre... Ela vem aqui, tá ligado? Aqui, pelo visto, ela não tá, né? Não tem nem lugar pra ela se esconder. Pra cá tem esses sofás, mano. Mas eu não sei se tem muito lugar onde ela poderia estar, tá ligado? Eu tenho que fazer bastante silêncio. Atrás da mesa, será? Não, pelo visto, não. Embaixo da mesa. Pelo visto, também não. É, eu acho que ela se escondeu muito melhor do que eu imaginei, viu? Eu não sabia que ela ia se sair tão bem assim, não. Mano, será que nessa casa tem algum lugar aqui no teto que ela consegue se esconder? Pra falar bem a verdade, aqui em cima, será? É, não também. Galera, o Brenner simplesmente quase me viu. Agora que eu tava abrindo bolsa pra você, ele passou. Vamos passar agora pra cozinha, né? Amor, tá por aí? Eu vou te achatar. Teoricamente, se ela tiver dentro da casa, ela vai estar nesse cômodo aqui agora, tá ligado? Se ela não tiver por aqui, ela só vai poder estar lá fora. Parece que você tá lá na cozinha agora. Mas enfim, eu vou parar de tentar ver lá fora. Porque se não, sei lá, ele vai me ver aqui dentro, entendeu? Então, vamos ficar bem quietinha até o desafio acabar. E o problema é ficar aqui por uma hora. É, aqui é uma dispensa. Eu vou até fechar essa porta porque tá uma bagunça. Mas, pelo visto, ela não tá aí. Pra cá, tem um banheiro. E a porta tá fechada, hein? Por que será que essa porta tá fechada? Será que é porque tem alguém se escondendo dentro dele? Galera, pelo que eu tô vendo, o Brenner tá achando que eu tô dentro do banheiro. Ainda bem que eu me escondi lá, porque ele ia me encontrar. Eu acho que eu te encontrei, viu, amor? Pode sair. Amor? Ih, tô achando que ela não tá aqui não, viu? É, mano. Vou ser bem sincera agora, tá? O último lugar que sobrou foi lá fora. Se ela não tá em lugar nenhum aqui dentro... Meu Deus! O palhaço! O palhaço! O palhaço! O Brenner tá tentando me enganar. Eu tenho certeza que isso é um plano dele. Tá, deixa eu ver. Tava aí. Eu te vi aí. Onde você tá? Mano, eu não posso ficar gritando. Porque senão os vizinhos vão escutar. Mas eu vi esse palhaço bem aqui. Onde você tá? Você se escondeu aí? Ah, você deve estar atrás dessa planta, né? Eu sei que você tá por aí. Aparece! Galera, o Brenner fez isso de ficar gritando palhaço, palhaço. E simplesmente sumiu. Eu tenho certeza que ele tá fazendo isso pela casa inteira só pra eu sair daqui do lugar onde eu tô. Mas eu não vou sair não, tá? Eu vou ficar aqui por uma hora. Antes de uma hora, nada me faz sair daqui. Filhos, cês viram o palhaço? Por que que cês não me avisaram? Sempre que os cachorros veem alguém, alguma coisa, eles começam a latir muito, tá ligado? Eles são verdadeiros cães de guarda. Mas eu não sei por que que dessa vez cês não me avisaram, cara. Tá, eu preciso achar a Natália pra contar isso pra ela. Ela tá escondida, mas eu tenho que fazer ela aparecer de novo. Meu bem, aparece aí. Amor, eu tô falando sério. Olha só. Cê já ganhou. Cê já ganhou, amor. Cê já ganhou, amor. Eu tô falando sério. Cê não tem noção em quem que eu vi. Amor, aparece. Seja onde cê estiver. Pelo amor de Deus, aparece. Será que ele tá falando a verdade? Se ele estiver falando a verdade, o problema é que eu não vou querer acreditar. Eu tô começando. Por favor. Ah, mano, cadê ela? Que isso? Cê tava aí o tempo inteiro? Eu já ganhei. Cê tá brincando comigo, né? Que maravilha, me ajuda a levantar. Cê tava o tempo inteiro dentro desse armário? Tava, ele é bem pequeno, inclusive. Mas foi muito bom e foi menos de uma hora, hein? Tá, tá, não importa. Deixa eu te falar. Cê não tem noção de quem que tava ali naquela janela. Ai, meu bem. Cê acha que eu vou acreditar na sua trollagem? Meu amor, naquela janela eu tô falando sério. O palhaço. Cê lembra do palhaço? Eu tô falando sério. O palhaço apareceu bem naquela janela. Ai, meu bem. E agora o que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz. Ó, a gente mora aqui. Não é possível que esse palhaço seguiu a gente até aqui na mansão da lagoa. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra cima. Porque ele tá aqui embaixo. Eu não quero ficar aqui, não. Tá, eu vou fazer o seguinte. A gente vai lá pra cima e eu vou acionar os seguranças. Vou acionar os seguranças e eles vão fazer uma rola em todos esses lugares pra tentar achar esse palhaço. Pode ser? Exatamente, meu bem. Eu já vou mandar mensagem pra eles, tá? Agora, cê sabe o que é estranho? Esse palhaço não tem como ele ter entrado aqui em casa. Porque não tem como ele entrar. Os portões fechados. Não tem como ele entrar aqui. Tem câmera espalhada pra todo lado. Tem sensores. É verdade, meu bem. Não faz sentido nenhum. E cê já reparou que ele sempre dá um jeito de entrar de alguma forma? Inclusive parecendo até, sei lá, alguma coisa meio fora do normal, tá ligado? Como se ele passasse pelas paredes. Como se ele conseguisse ficar invisível. É, meu bem. Só se fosse mesmo. Porque todo lugar que a gente tava, esse palhaço aparece. Sem fazer sentido nenhum. Mas agora vamos sair daqui. Tá, tá. Vamos sair daqui. Eu vou descobrir como que esse palhaço encontrou a gente aqui, tá? É, meu bem. Amém.